Boa tarde amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vamos resolver outra questão do exame de suficiência agora, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal, porque só assim você vai estar sabendo de todas as atualizações que são feitas aqui no nosso canal no YouTube. Também, se possível, curta aí a nossa página facebook.com.br contabilidade tv, porque lá também são postadas várias atualizações, muita coisa bacana, notícias, reportagens sobre o mundo da contabilidade, então é muito importante você ter aí a página curtida no Facebook e estar inscrito aqui no nosso canal no YouTube. Uma coisa leva a outra e no final você só tem a ganhar conhecimento. Vamos resolver a questão número 40, o assunto é NBCTG 1000, caiu no segundo exame de suficiência de 2014 para bacharel. Vamos estar resolvendo ela aí juntos. Questão 40. Em janeiro de 2014, uma sociedade considerada média, a empresa, alterou o modo de uso de alguns bens que integram o ativo imobilizado e, consequentemente, modificou o valor residual e a vida útil desses bens. De acordo com a NBCTG 1000, contabilidade para pequenas e médias empresas, uma mudança no valor residual no método de depreciação ou na vida útil de um bem classificado como ativo imobilizado. Deve ser tratada como? Então, aqui tem quatro alternativas, A, B, C, D, e a gente tem que estar encontrando a alternativa que melhor explique o que diz de acordo com a NBCTG 1000, contabilidade para pequenas e médias empresas, uma mudança no valor residual no método de depreciação ou na vida útil de um bem classificado como ativo imobilizado. Deve ser tratada de que jeito? Qual que é a alternativa que melhor descreve segundo a NBCTG 1000? Bom, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, dar uma lida aí com carinho e tentarem resolver. Em seguida, eu vou estar mostrando para vocês o que diz a norma e como que resolve esse tipo de questão aí, onde que está o acerto e onde que está o erro de cada alternativa. Então, é isso, mãos à obra. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Vamos ver aqui, então, o que diz o NBCTG 1000 referente a esse assunto aí do ativo imobilizado. Na sessão 17 da NBCTG 1000, fala o que? Fatores como, por exemplo, mudança na maneira como o ativo é utilizado, desgaste e quebra relevante inesperada, progresso tecnológico e mudança nos preços de mercado, podem indicar que o valor residual ou a vida útil do ativo mudou desde a data da divulgação anual mais recente. Se tais indicações estiverem presentes, a entidade deve revisar suas estimativas anteriores e, caso as expectativas atuais diverjam, corrigir o valor residual, o método de depreciação ou a vida útil. A entidade deve contabilizar a mudança no valor residual, no método de depreciação ou na vida útil com mudança de estimativa contábil, em conformidade com os itens 10.15 a 10.18. E na sessão 10 diz mais, políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. No item 10.16 fala, a entidade deve reconhecer o efeito de mudança em estimativa contábil, diferente de mudança a qual se aplica o item 10.17, prospectivamente incluindo-a no resultado no exercício da mudança, se a mudança afetar somente esse exercício ou exercício de mudança, exercícios futuros, se a mudança afetar ambos. Então, é no exercício da mudança e no exercício futuros. Grave bem essa palavra, exercícios futuros. E pelo que entendemos, pelo que eu entendo também, com base na NBCTG, a mudança nos itens citados pela questão, a empresa terá que fazer ou no exercício atual ou no exercício futuros. Então, toda aquela alternativa que falasse sobre exercício anterior, você já elimina. Sendo assim, a resposta vai ser a letra A, né? Gabriela, a questão é a letra A. Vamos ver agora, então, onde que estão os erros das questões. Na letra A, a gente já viu que estava correto, né? Ela falava ali, mudança estimativa contábil, calcula-se a depreciação, utiliza-se o novo valor residual e a vida útil, com base no custo de aquisição ajustado bem. E procede-se ao ajuste na depreciação, no exercício da mudança e exercícios futuros. Isso aqui é o item correto, né? O gabarito da questão. Vamos ver onde que está o erro na letra B, na letra C e na letra D. Lembrando que elas são muito parecidas, né? Elas mudam apenas uma palavra-chave, né? Que é a palavra anterior. A gente leu lá atrás, né? Que tem que ser no exercício futuros e não em exercícios anteriores. Tudo que tiver é anterior, a gente vai estar eliminando, então. Você vê que uma palavrinha já elimina a questão. Vamos ver aqui a letra B. Mudança de estimativa contábil, calcula-se a depreciação, utiliza-se o novo valor residual e a vida útil, com base no custo de aquisição inicial do bem. E procede-se ao ajuste na depreciação e exercícios anteriores. Então, está errado por causa desse anterior, né? E em exercício futuro. Você vê aqui está certinha a letra B, né? Só vai mudar que tem esse anterior aqui, né? Ele é contrário ao NBCTG1000. Então, você elimina por causa disso, né? Se não tivesse anterior, ela estaria até correta. Na letra C fala, mudança de política contábil, calcula-se a depreciação, utiliza-se o novo valor residual e a mudança de política contábil, calcula-se a depreciação, utiliza-se o novo valor residual e a vida útil, com base no custo de aquisição inicial do bem. E procede-se ao ajuste na depreciação e exercícios anteriores. Você elimina por causa do anterior. Na letra D, a mesma coisa. Ele segue correto até, né? Que ele fala que é anterior. Não é nada de exercício anterior. E sim, exercícios futuros. Essa era a palavra-chave, né? Essa era o gabarito da questão, a letra A. Então, bastava estar conhecendo essa norma aqui, né? Você vê que eles copiaram e colaram aqui, né? O bem dizer, né? A ideia veio daqui. E bastava a gente estar conhecendo aqui a sessão 17, no item 17.19. E a sessão 10, no item 10.16. Você conseguiria resolver esse tipo de questão aí, que fala sobre o NBCTG1000, contabilidade para pequenas e médias empresas. Você vê que uma palavrinha de nada, né? Já altera aqui o sentido da coisa e faz a questão estar errada. Então, tem que tomar cuidado. Por isso, tem que estar lendo aí com atenção para não estar caindo nesse tipo de pegadinha. E agora, eu vou falar um pouquinho para vocês aí sobre o curso de contabilidade postulados em PDF. Temos o curso de contabilidade geral, o curso de contabilidade de custos e o curso de auditoria. O pacote 1, que é somente contabilidade, sai por R$20. O pacote 2, que é somente auditoria, também é R$20. O pacote 3, que é somente custo, sai por R$20. E todas as apostilas é o pacote 4, que sai por apenas R$50. Recomendo você estar comprando, porque muitas questões aí que são abordadas aqui no canal, né? Tem teoria simplificada para você poder estar compreendendo melhor nessas apostilas. Muitas das aulas são feitas em cima dessas apostilas. Fica mais fácil estar entendendo, então, o que é colocado aqui no nosso canal. Você vai ter mais facilidade para o curso público e vai ter mais facilidade no exame de insuficiência. Vale a pena mesmo estar adquirindo. Como que você vai estar comprando? Você vai mandar um e-mail aí para contabilidade tv.robotmail.com e solicitar o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E por último, você estará, né? Ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. Então, é tudo feito de forma online para poder estar agilizando o serviço. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na queda de contador. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!